Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês, muito bom dia, muito bom domingo ou boa tarde, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas enfim, ainda tenho que programar todos os vídeos que eu tô produzindo no sábado pra postar no domingo, jogo contra Goiás vai ser na segunda-feira, uma pegada mais diferente, dois finais de semana sem jogos do Atlético, vem sendo péssimo isso pra gente, mas assim, dá tempo da gente produzir bastante coisa, e depois de, e bem, eu posso dizer até convencer no jogo contra o Cuiabá, principalmente ali no segundo tempo, onde o Atlético tem um segundo tempo melhor, onde o seu Atlético tem um segundo tempo mais agressivo, a gente deve ter a titularidade de Thomas Coelho no jogo contra Goiás, tá? Um Coelho bem aberto, jogando como um ala pelo lado esquerdo. Isso me faz pensar, é mais uma oportunidade pro Coelho? Um cara extremamente questionado, um cara extremamente cobrado pela torcida, e acho que existem mil motivos, o mau desempenho na temporada é um desses motivos? É, mas existem outros, a novela pra ele chegar, enfim, existem vários. Mas assim, é um cara muito cobrado, é um cara que tá longe de tá com a confiança no alto, confiança no auge, mas é um Coelho que eu acho que ele pode nos ajudar. Eu tenho essa teoria desde que ele chegou, porque eu gosto do Coelho. O Coelho, ele tem alguns indicadores de desempenho, como diz no mundo das análises, muito interessantes. Por exemplo, é um cara habilidoso, acho que ninguém tem dúvida da habilidade do Coelho. É um cara que pode jogar bem aberto, indo pro contra um a todo momento. É um cara corajoso, é um cara que erra e continua tentando. Erra bastante, mas continua tentando. Então assim, é um cara versátil, pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, se quiser pode jogar por dentro. Então assim, acho que tem algumas boas qualidades. E eu acho que o Atlético, é questão do ouvido da galinha, né? É um Coelho que não se adaptou ao Atlético, lembrando que até, sei lá, dois, três meses atrás, a gente tinha um modelo de jogo que não potencializava ninguém ofensivamente. Ou seja, é um Coelho que não se adaptou a um Atlético ou um Atlético que ainda não encontrou uma melhor maneira do Coelho jogar? Acho que é um ponto legal de reflexão, sabe? Então assim, eu vou trazer aqui no campinho, sempre quando tem esse fundo que vocês estão vendo na Arena da Baixada, é que eu vou trazer o campinho, tá? Que a gente vai fazer uma análise tática muito interessante, pelo menos na minha visão, né? Como o Coelho, ele pode nos ajudar. E assim, eu vou explicar como eu pensei no Coelho vendo o jogo desse time aqui. Óbvio, vendo o jogo do Master City, tudo fica mais fácil. Mas eu vou explicar minha teoria pra vocês. Primeiro eu vou pedir o like, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Vou pedir essa moral que vocês sabem que me ajuda demais como produtor de conteúdo. E óbvio, vou indicar aqui a teoria pra vocês, a melhor casa de apostas do Brasil. Ganhei o dinheirinho apostando no Master City? Ganhei. Ganhei o dinheirinho apostando em outros times como, por exemplo, o Palmeiras nesse sábado? Ganhei também. Então assim, vale a pena. Sempre com responsabilidade, pra se divertir. Mas lembra, a KTO tem os melhores mercados, a KTO tem as melhores odds nos mais diversos campeonatos do mundo. Isso fica muito mais divertido, né? Que, por exemplo, você aposta na MLS. Aí você vai lá ver o jogo da MLS, ver se bateu ou não bateu. Então não se esquece de usar o código 3 pontos. 3 numerão, pontos, tudo maiúsculo. E eu vou continuar falando de Tommy Coelho. Tommy Coelho, ele tem uma questão. Que o Coelho, ele é um jogador único de características no elenco do Atlético. Eu acho que o cara que mais se aproxima do Coelho se chama Thiago Andrade. Como ano passado, existia uma concorrência muito clara entre Vitinho e Coelho. Você deve estar se pensando. O Vitinho é muito melhor que o Coelho. Mas é importante a gente lembrar que em relação a Canóbio e Vitinho, na temporada passada, o Coelho teve números melhores. Então assim, o resumo que se faz do Coelho, a maioria das pessoas, é de um Coelho sempre entregando pouco. Eu não acho que em 2022 ele entregou pouco. Talvez em 2023 sim. Mas eu também acho que seja obrigação do Atlético tentar tirar o melhor do jogador. Se fala muito da tomada de decisão do Coelho, né? Assim, eu não passando pano não, tá? Vou passar rapidamente por esse argumento. Eu acho que o Ponta ele erra muito. Eu acho que a questão do Coelho não é os erros. São os acertos. Se ele erra a mesma quantidade que ele vem errando ou muda um lance ou outro durante a partida, mas começa a acertar um lance ou outro durante a partida, eu acho que a confiança muda. Eu acho que a avaliação popular do Coelho muda. Entende? Porque o Ponta, ele é uma posição que gera muito erro o tempo inteiro. Eu não lembro que o treinador falou isso. Não sei se foi o Guardiola, não sei se foi o Mourinho. Ele fala, a única posição que eu aceito o jogador meu errar bastante é a posição de Ponta, porque ele tá sempre no confronto. Ele tá sempre ali em um duelo direto, sabe? Então, assim, pro Ponta é natural. Acho que o Coelho pode melhorar nesse sentido. Por exemplo, contra o Cruzeiro, pô, fez uma finalização perigosa. Eu já acho que cria uma impressão diferente da atuação dele como um todo. Contra o Cuiabá, deu uma assistência. É isso que o Coelho precisa. Começar a acertar gradativamente. E, como deve-se titular contra o Goiás, eu pensei em algumas questões que o Coelho pode nos ajudar. E eu vou fazer uma comparação de um jogador que também teve uma temporada baixa e depois cresceu e virou peça fundamental pro time. Que é Jack Grealish. Um jogador que custou muito dinheiro. Um jogador que também teve uma novela muito grande pro Manchester City trazer Jack Grealish. Acabou custando 100 milhões de euros, rapaziada. 100 milhões de euros. E, assim, demorou a pegar confiança, demorou a engrenar, mas hoje é fundamental, titular, titular, do título da Liga dos Campeões. E eu vou mostrar o que o Grealish faz bem, o que eu acredito que o Coelho pode fazer parecido. E, assim, ajudar a gente, né? Porque no grande ponto da questão é a gente ver cada vez um Coelho mais atuante nos ajudar. Vou botar o campinho na tela. E aqui a gente tem dois times, né? O Atlético nesse vermelho mais escuro e o Goiás eu botei nesse verde. E eu botei o Coelho aqui bem aberto, na entrelinha, num confronto direto com o lateral direito do Goiás, que deve ser o Maguinho, talvez. Pode ser. E eu quero chamar atenção pra algumas questões. Primeiro de tudo, superioridade numérica. Olha como o Atlético, com esse esquema, ele busca sempre ter superioridade numérica. Por exemplo, ele vem ser pressionado aqui, ele gera um 3 contra 2. Tá muito claro o 3 contra 2 aqui. Tá ligado? Aí se esses caras recuam e, por exemplo, permitem o avanço desses jogadores aqui, o que isso gera? Isso gera um 5 contra 2. Beleza? Ah, mas os pontas subiram pra pressionar também os nossos jogadores laterais. De qualquer maneira, você vai ter um 5 contra 4. Ou qualquer coisa, você baixa os alas. Então, a intenção do Atlético é sempre ter superioridade numérica. Isso vai fazer sentido daqui a pouco, porque eu vou explicar pra vocês. O Coelho, ele joga como um ala bem aberto pelo lado esquerdo, se entendendo bastante com o Canobio. Inclusive, o gol contra o Cuiabá sai assim. Um gol onde o Canobio abre pro Coelho. E o Coelho atrai a marcação e consegue achar os apelhos. E eu acho que é essa questão de atrair a marcação que pode ser muito interessante pro Coelho. Por quê? O Coelho, ele não vai precisar fazer jogadas tão complexas que façam ele errar. Mas ele vai ter uma importância muito grande nesse seguinte aspecto. Vou trazer a bola. A bola aqui com o Coelho, bem aberto. Bem aberto mesmo. Aí vem o Maguinho por aqui. Vem o Anderson por aqui, que é outro jogador. Aí baixa o volante aqui do Goiás. O que que o Coelho fez? Ele atraiu marcação pra essa zona. Ele atraiu marcação pra essa zona. E o Grealish, ele faz isso muito bem. Então, assim, o Coelho é um jogador habilidoso pra isso. Se fosse o Canobio bem aberto, a última coisa que eu ia falar era pro Canobio atrair marcação. Porque é um jogador que não tem essa habilidade. Mas com a habilidade do Coelho, ele pode levar marcação pra uma zona. E aí você vai ter o famoso apoio. Que é, por exemplo, um Fernandinho aparecendo aqui pro Coelho segurar. Segurar a marcação, o Fernandinho chegar. E a partir do momento que a marcação vai pra aquele lado, você tem o famoso balanço defensivo, né? Que todo mundo vai tentar balançar pra não deixar o lado esquerdo desguarnecido. Aí você pode, por exemplo, pode ter um Fernandinho aqui buscando um passe no Kelvin lá do outro lado. Um passe mais agudo, por exemplo, nas costas da marcação. Ou um passe mais agudo invertendo bola, sabe? Trazendo o jogo pro outro lado. Porque até o time do Goiás se movimentar novamente pra aí sim marcar o Kelvin, o Kelvin pode ter feito uma jogada positiva, sabe? Então, assim, é um sentimento que ele pode mudar rotas do jogo. Ah, tá tudo muito acumulado, tá difícil entrar na defesa do Goiás, beleza. Dá a bola em mim, eu vou atrair os caras e eu vou permitir que o jogador que se aproxime de mim faça uma jogada. A inversão é uma. Pô, o cara pode conduzir a bola e tentar a finalização. É outra jogada, sabe? Então, assim, é um sentimento de ver o Coelho ele sendo uma isca. Ele não teria um passe mais complicado, ele teria que prender a bola, esperar a marcação chegar. Pra aí sim, a jogada acontecer, mas eu acho que o Coelho ele tem capacidade disso. Outra jogada que eu acho interessante, o enfrentamento de um contra um. Por exemplo, a bola sai aqui, ó, do esquível, passa pelo Fernandinho, chega no Coelho. O Coelho ele tem essa capacidade de enfrentamento, de empurrando a marcação pra trás, empurrando a marcação pra trás, empurrando a marcação pra trás. Como, por exemplo, foi no gol dos Aperi contra o Cuiabá, onde o Coelho vem trazendo. E quando ele vai empurrando a marcação pra trás, o que ele pode fazer? Trazer pra dentro e chutar. É uma coisa que ele pode entregar. Entendo que não seja um grande finalizador, entendo. Mas acho que é algo que ele pode entregar. E assim, quanto mais ele traz pra cá, ele afunda isso aqui também. O Vitor Roque vai afundar, ele vai afundar, o lateral oposto vai afundar, sabe? E ele vai gerar uma zona muito interessante, que é essa zona aqui. Que é a famosa zona 14. Quando o Tite falou isso, virou um escândalo. O gol contra o Zapelho é uma jogada que o Coelho ele pode repetir mil vezes. Aí você pode ter um Vidal chegando na área pra bater, um Canóbio chegando na área pra bater. Mais um movimento onde você teria, por exemplo, o Vitor Roque como isca. O Coelho prendendo essa bola. E assim, isso geraria várias situações. E quanto mais ele afunda, por exemplo, o Canóbio pode estar por aqui. Mas ele pode ter um Fernandinho chegando aqui. Então assim, facilita a entrada de um elemento surpresa. E às vezes até pra finalização dele como um todo. São movimentos simples, tá? Não são grandes movimentos que a gente olha e a gente fala assim, Nossa, será que o Coelho vai ter capacidade? São movimentos simples. São movimentos que eu acredito que o Coelho ele pode entregar. E ganhando essa confiança. Porque é o que eu falei. Não é questão do erro. A questão do Coelho é o acerto. Mas você pode falar, pô, Tiago, você tá de sacanagem. Se ele erra muito é porque ele não acerta. Mas a questão não é essa. Porque a questão não é diminuir a porcentagem de erros. É aumentar de acertos. Lembra disso. Lembra disso. Então assim, algumas movimentações. Hoje dá pra gente fazer muito sobre táticas. Você sabe falar muito sobre tática. É um jogo que permite isso. E acho que é um jogo que vai exigir muito taticamente. E lembra. O Atleta sempre tenta buscar superioridades numéricas. Superioridades numéricas. É algo muito importante. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo. Sempre lembrando, muito importante, o like. Conto com vocês, tá bom?